E hoje, nesse programa especial de Dia das Mães, não poderia ser diferente? Vamos falar ao vivo com ele. Boa tarde, Mikael. Me conta onde você está. Boa tarde, Keltrin. Primeiramente, já queria desejar um feliz Dia das Mães pra você, minha amiga. Uma super mamãe que eu sei, criou super bem a filha. E também pra todas as mamães que estão acompanhando ver mais nesse programa super especial. Estou num lugar muito legal aqui. Estou aqui no Residencial Betesda, em Piraberaba, aqui é o distrito de Piraberaba, em Joinville, na zona norte da cidade. Porque assim, a gente nesse dia, afinal de contas, a gente tem que contar histórias de pessoas, de mães. E hoje eu estou aqui com a dona Iracy. Ela tem 91 anos. É uma das moradoras mais antigas aqui. Ela já está pelo menos 10 anos aqui no local. Ela vai me contar agora alguns detalhes. Eu já estava conversando com ela agora há pouco. Primeiramente, boa tarde. Seja muito bem-vinda. Queria que você me contasse os detalhes de quanto tempo que você está aqui e também dessa vivência com os teus filhos. São cinco, né? Cinco filhos. Tenho cinco filhos, dez netos e oito bisnetos. E eles vêm sempre por aqui? Como é que é? Não, é difícil, né? Porque não era permitido por causa da Covid, né? Então é difícil. Eles não vêm, mas a gente se comunica, né? E agora ainda bem que tem celular, tem essa maneira de conhecer, né? É, Skype também. A gente pode se conversar, não é? Então, Skype também é bom, né? E me conta uma coisa. A senhora não nasceu em Joinville, mas já mora aqui há uns 40 anos, né? Adora Joinville, então? É, gosto. Já acostumei, né? Eu morei em Caxias também, morei em Curitiba. Curitiba há uns cinco anos também. Então, já faz bastante tempo que estou fora do Rio Grande, né? Ah, que legal. Tenho familiares lá, né? Meu filho mora em Pelotas, né? E minhas irmãs moram em Porto Alegre. Ah, legal, legal. Até agora, essa questão da pandemia está melhorando, agora tenho certeza que a família vai voltar a visitar com mais frequência. Eu tenho aqui, ó, tem algumas fotos aqui. Eu queria compartilhar com a senhora. Ó, isso aqui são memórias? Isso são memórias, meu marido e eu. Esse é você. Aqui começou o nosso namoro. E essa segunda aqui? Essa segunda é a do noivado. Olha, que legal. Faz quanto tempo esse noivado? Ah, meu, nossa senhora. O casamento foi 60 anos, mas agora já faz 14 que ele faleceu, né? E aqui embaixo? Esses são seus filhos, né? Cinco filhos e o meu marido. Ah, e essa aqui, quem é? Essa é a minha filha também. Qual que é o nome dela? Liane, essa que mora aqui, que me cuida. Ah, então ela está sempre por aqui. Ela está sempre por aqui e esse é meu filho também que mora aqui. Esse mora em Curitiba e esse mora em Pelotas. Então deixa eu falar para a senhora, a gente tem uma surpresa para a senhora hoje aqui. A gente não escolheu você à toa. Eu tenho uma convidada para você. Olha só para o lado. A gente vai fazer uma surpresa. A gente vai trazer as flores do Dia das Mães, umas flores bem especiais. A proteção é a mais velha das filhas. E a outra filha mais nova mora na Suíça, em Basel, né? E ela está sempre aqui, não abandona a senhora, então? Essa, todas as noites me telefona. Às vezes até duas vezes. Ah, que legal. E o meu filho também, né? Mas ela é que é mais assídua, né? Os homens às vezes se esquecem, né? Mas a Liane está sempre aqui. E me conta uma coisa. Já fiquei sabendo que você é voluntária aqui no residencial. A gente até separamos até um vídeo lá da contação de histórias aqui. Queria que você contasse um pouco mais do trabalho que é feito aqui. É, antes da pandemia tinha um senhor que fazia a contação de histórias. E durante a pandemia, como eu não poderia vir ninguém pessoalmente, eu fiz a gravação de alguns livros infantos juvenis. E esses livros, então, eram repassados, né? Em grupos de conversa. E esses grupos de conversa, então, eles se animavam, né? Com essas histórias infantos juvenis. E essas histórias sempre alegravam, né? As pessoas. E até uma forma de você estar mais próxima da sua mãe, né? De estar assim, juntinho, né? Sim, sempre isso. E como a gente mora em Joinville, né? Então, nós assumimos mais esse cuidado, né? De levar lá o médico. Mas nós, assim, nos alegramos que ela se sente muito bem aqui no lar. E que ela tem toda a infraestrutura, né? Aqui no lar que ela necessita no dia a dia, né? Também a questão da própria comunidade cristã que ela convive aqui. Porque aqui eles têm devocional todos os dias. E me conta uma coisa. Como é que foi ficar esses dois, assim, esses dois anos de pandemia que exigiu essa distância? Como é que ficou o coração nessa hora? É, fica muito apertado porque a gente, assim, gostaria de abraçá-la, de estar mais próxima, né? Mas a gente não podia. Então, a gente conseguiu, o lar conseguiu junto com uma pessoa colaboradora também, a colocar aquela cortina do abraço, né? E a cortina... Muito lindo esse projeto, inclusive. Isso foi muito lindo e muito agradável. E daí eu vim, algumas vezes, eu, meu esposo, meu irmão, né? Os netos também, né? Todos puderam daí vir e fazer esse carinho com a nossa mãe, né? E pra você, como é que foi esses dois anos, assim, com essa distância física? É, a gente, às vezes, chora de noite, né? Porque a gente tinha vontade de estar junto, né? Mas tem a filha aqui agora que pode dar um abraço, né? A gente fica emocionada, sabe? É, porque eu sempre estava junto com os meus filhos, né? E o meu esposo faleceu já há tantos anos, né? E a senhora amou essa homenagem, então? Ah, sim, muito. Muito e estou muito emocionada, viu? Ah, e a gente fica muito feliz de também proporcionar, né? De fazer esses momentos juntos com vocês. Então é isso, Keltrin, estou muito feliz de estar aqui nesse dia, de estar aqui hoje e poder proporcionar momentos como esse pra você que está assistindo ver mais. A gente até, eu estou até com a voz embargada aqui porque não tem como não se emocionar com uma história dessa. Então, coisa boa, essas coisas que o nosso programa nos proporciona, né? Cenas como essa, de mãe e filhas unidas, depois de tanto tempo de pandemia, não só elas aqui, como todo mundo foi afetado, né? Por esse período aí. Então, estar junto, a gente poder proporcionar isso, poder estar aqui junto não tem preço. Não tem preço ver o amor, né? Você consegue ver o amor no olhar. Então, assim, ó. Daqui a pouco eu volto, Keltrin. Por enquanto, eu vou ficar aqui com as meninas. A gente conversa mais um pouquinho. E agora eu volto ao estúdio com você. Obrigada, Mikael, por nos proporcionar essa história tão linda. Realmente, agora é o momento de deixar as duas em silêncio, se abraçando ali, curtindo esse carinho, esse colinho de mãe, né? Quem é que não olha para essa cena e não se emociona? Porque quantas famílias acabaram se afastando aí durante a pandemia e você, olha, acertou em cheio mais uma vez, escolhendo essa história, trazendo para a gente. Então, vamos lá.